40 faz 40 faz 40 faz 40 faz 40 é o baile das melhores é o baile do 40 é vinte socorrinho pra todo mundo tirar o pé do chão então se prepara então vem todo mundo vai fazer todo mundo vai fazer todo mundo tá fazendo o baile mesmo que é assim faz um 40 faz 40 faz 40 é vinte faz 40 faz 40 faz 40 vinte tá assim o vitória tá ligada a nova esperança pra população é quarenta eu já me respeito e conheço o povo eu sou quarenta de coração todo mundo tá fazendo o baile mesmo que é assim faz um 40 faz 40 faz 40 faz 40 faz 40 faz 40 só quem é 40 só quem é 40 é o baile das melhores é o baile do 40 é o baile de vinte faz 41 faz 41 é o baile do 41 faz 40 faz 42 Faz quarenta Vitoria, vitoria, vitoria Ô, vitoria tá ligada, vitoria tá chegando A nova esperança pra população É quarenta É um jovem de respeito que conhece o povo Eu sou quarenta de coração Todo mundo tá fazendo movimento, meu senhor Faz o quarenta Faz quarenta Faz quarenta Faz quarenta Aqui são os quarenteiros Faz o quarenta Faz quarenta Faz quarenta Faz quarenta Faz quarenta Levante a bolsinha lá cima Faz o quarenta Faz quarenta Faz quarenta Faz quarenta É vitor Faz o quarenta Faz quarenta Faz quarenta Dá-lhe quarenta